Fala pessoal, esse é o terceiro vídeo da nossa série sobre como dirigir na neve e no gelo e nesse vídeo especificamente eu vou falar um pouco sobre a legislação de Ushuaia. Meu nome é Camila e junto do meu marido Rogério e da nossa cadela Ualha nós estamos em uma longa expedição Overland em um mini motorhome 4x4 e atualmente estamos passando o inverno na Patagônia. Eu falei no primeiro vídeo algumas dicas para dirigir na neve e no segundo vídeo eu falei um pouco sobre acessório e agora nesse vídeo eu vou falar da legislação de Ushuaia. A gente tem recebido muitas perguntas no Instagram a respeito desse assunto e então eu resolvi fazer essa série de vídeos. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a cidade de Ushuaia, o que diz a legislação dentro da cidade de Ushuaia para se dirigir lá no inverno. Claro que se você alugar um carro na Patagônia ele já vai vir com equipamentos de segurança, muito provavelmente vão ser pneus com cravos, que é o que nós mais vimos por aqui. Então mesmo que você não tenha que se preocupar por estar dirigindo o seu próprio veículo e ter que trazer esses equipamentos de segurança, é importante que você saiba que você tem grandes chances de dirigir no gelo caso você esteja vindo para a Patagônia no inverno. Bom, em Ushuaia, diferente do restante da Patagônia, eles têm uma lei que diz o seguinte, que dentro da cidade só é permitido pneus com cravos ou pneus de inverno e para veículos acima de 3,5 toneladas, daí sim é permitido o uso de cadenas. Na prática nós vimos que muitos viajantes estavam portando as cadenas e que ainda assim foi autorizado a entrada deles na cidade. A partir de 16 de maio de 2022 entrou em vigor essa legislação, pedindo isso que eu comentei, ou pneu com cravo ou pneu de inverno ou cadena para veículos acima de 3,5 toneladas. É importante dizer que mesmo os veículos que foram autorizados com o uso das cadenas, era feita uma checagem para ver se as cadenas eram do tamanho adequado do pneu do carro. Então, como eu disse lá no vídeo passado, é importante que você saiba usar as cadenas, já compre no tamanho certo do pneu, para que você na hora de precisar usar, já saiba como colocar. Então assim, o que eu queria dizer? Corre o risco, caso você esteja indo para o Ushuaia, sem o pneu com cravo ou sem o pneu homologado de inverno, que eles barrem a entrada. A gente acha isso muito difícil, afinal de contas, o uso das cadenas já dá aí um pouco de segurança. Outra coisa que é importante dizer é que é só dentro da cidade de Ushuaia que não pode. Na ruta 3, que é a ruta que dá acesso até Ushuaia, é sim permitido o uso das cadenas. Então, uma estratégia que a gente ia usar antes da gente colocar os cravos no nosso pneu, como eu comentei no vídeo passado, existe um serviço que se chama clavamento de neumático, que a gente fez na cidade de Rio Grande. Antes da gente fazer isso, a gente estava buscando as cadenas. Só que o pneu é muito grande, a gente não encontrou, a gente procurou em três cidades por mais de uma semana, e a gente não encontrou correntes para o nosso pneu. Então, a gente decidiu fazer o clavamento do neumático, que inclusive os rapazes que fizeram disseram que depois é só tirar os cravos, que o pneu vai ficar com furo, mas isso não compromete. Como a gente vai dirigir muito ainda na Patagônia no inverno, a gente vai subir toda a Ruta 40, a gente ainda tem uma longa viagem por aqui, para a gente foi uma opção super viável fazer o clavamento de neumático, considerando o tempo que a gente vai permanecer aqui na região. Qual que era o nosso plano no início, quando a gente ia entrar em Ushuaia com as cadenas? A gente ia deixar o carro paradinho lá e fazer os passeios a pé, a gente ficou num AirBnB, a gente ficou um mês em Ushuaia, e aí a gente ficou em um AirBnB numa região central, então a gente meio que fez tudo a pé. A gente é a única coisa que ligava o carro todo dia, porque como eu falei, a bateria sofre muito no inverno, então é importante ligar o carro todos os dias. Então, caso vocês estejam indo ao Ushuaia, saibam dessa lei, estejam em posse das correntes homologadas, da cadena líquida, para dar mais segurança na digibilidade, e se tiver opção e for uma opção viável para vocês, colocar os cravos no pneu. Mas ainda assim, não deixem de ver o primeiro vídeo, é bem importante, porque é bem perigoso, tá gente? Então, acima de tudo, a ideia de fazer esses vídeos é visando a segurança de vocês, e tentar compartilhar um pouco daquilo que a gente reuniu durante os nossos meses que a gente está aqui. Ainda sobre a cidade de Ushuaia, uma coisa interessante de falar é algumas dicas para dirigir por lá. Como eu comentei no primeiro vídeo, a respeito de usar o embalo na subida, né? Para você usar o embalo do carro, em Ushuaia é exatamente assim que funciona. Então, prestem muita atenção, a preferência é de quem está sempre na subida ou na descida, então, muda muito qual é a preferência das ruas. Se vem vindo o carro do lado esquerdo, vai ter uma plaquinha ceda ao passo, do lado esquerdo, e se for do lado direito, o fluxo vai estar lá ceda ao passo à direita. Então, a maioria das mãos são mão única, mas como tem a presença de gelo e de neve na pista, eles fazem isso, claro, para evitar acidentes. Então, fiquem muito atentos na hora de dirigir em Ushuaia, porque Ushuaia, ele está entre a Cordilheira dos Andes e o Canal de Beagle. Então, está ali numa subida, tem muita subida, né, em Ushuaia, diferente de várias outras cidades da Patagônia, que são planas. Essa é uma coisa para prestar atenção na hora que estiver dirigindo por lá, para evitar acidentes. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o like. A gente vai deixar um link na descrição do vídeo com alguns produtos que a gente está usando, e caso vocês adquiram esses produtos através do nosso link, já é uma forma de ajudar o nosso trabalho, vocês não pagam nada mais por isso, e já vem mais preparado. E no próximo vídeo, a gente tem uma Nissan X-Terra a diesel, e a gente vai compartilhar quais as estratégias que a gente está usando para fazer carro a diesel pegar no inverno. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!